Opa pessoal, eu vou fazer um vídeo curto e bem objetivo pra tirar essa mensagem aqui de revisão imediata, tá? Então vou iniciar o passo Primeiro eu deixo, eu pressiono esse botão aqui, o 7 eu deixo ele pressionado vou fazer um teste aqui vou pressionar ele deixo pressionado aí eu ligo o painel, giro meia chave até ligar o painel esperar sumir essa mensagem e ainda pressionado o botão ó, sumiu a mensagem, ok? agora eu vou desligar desliguei o painel, tá? agora eu vou dar meio giro que é pra ligar o painel, ele vai sumir vamos ver pronto, sumiu a mensagem é isso, obrigado, até mais